Saiba que eu estou sofrendo Porque a gente brigou Estou triste e amargurado E amargurado Com o coração só vem E amargurado E amargurado E amargurado Nunca quer ligar pra mim Sempre está ocupada Sem paz Mas sem amor E amargurado E amargurado Traz sua mão Bate meu peito Meu coração Meu rei E amargurado E amargurado E amargurado E amargurado Tua boca E amargurado Vou aceitar E amargurado E amargurado E amargurado